A amizade duradoura entre Dakota Fanning e Tom Cruise, a relação entre Dakota e Tom Cruise, transcende a ficção e se manifesta em uma amizade que dura quase duas décadas. Os dois atores, que se conheceram e trabalharam juntos no filme Guerra dos Mundos, em 2005, mantém uma tradição esfial de presente de aniversário que reflete o carinho e o respeito mútuo. Dakota Fanning, que interpretou a filha de Cruise no famoso filme de Steven Spielberg, revelou recentemente que Tom Cruise lhe envia o mesmo presente há 19 anos. A tradição começou quando Dakota completou 11 anos durante as filmagens e Cruise lhe presenteou com um Motorola Razr, um celular altamente desejado na época. Eu queria tanto um Razr e devo ter falado muito sobre isso, porque foi isso que ele me deu, relembrou Dakota rindo durante uma entrevista no The Kelly Clarkson Show. A partir daquele momento, a relação entre os dois se fortaleceu, especialmente quando descobriram um interesse em comum por sapatos. Desde então, Tom Cruise tem enviado sapatos para Dakota em todos os seus aniversários. Eu adorava sapatos quando era pequena e comecei a conseguir calçar sapatos adultos bem pequenos quando estava na turnê de imprensa de Guerra dos Mundos. Então, fiquei muito animada com eles. E daquele aniversário em diante, ele sempre me manda sapatos, compartilhou a atriz, que completou 30 anos em fevereiro de 2024. Essa história de amizade e tradição é um belo exemplo de como laços formados no set de filmagens podem se estender para a vida real, criando conexões profundas e significativas. Para Dakota Fanning, Tom Cruise não é apenas um colega de trabalho, mas um amigo que continua a marcar presença em sua vida de uma maneira especial e constante. Fique ligado no nosso canal para mais histórias incríveis sobre as estrelas de Hollywood e suas amizades inspiradoras. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo fascinante. Fique ligado no nosso canal para mais histórias incríveis sobre as estrelas de Hollywood